Olá, eu sou Evne Araújo e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Em Mato Grosso do Sul, a primeira vara criminal de Bataguaçu está cadastrando voluntários para fazer parte do corpo de jurados este ano. Os interessados devem procurar o fórum do município entre 1 e 6 horas da tarde, portando documento oficial de identidade com foto. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e informar telefones de contato, endereço residencial e do trabalho, para que sejam facilmente localizados quando convocados. Os detalhes estão no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em Santa Isabel do Pará, o Tribunal do Júri condenou um agente de segurança a mais de 15 anos de prisão por matar a companheira. O crime ocorreu após uma discussão entre o casal. Relatos de testemunhas que presenciaram o crime confirmaram que, mesmo ferida, a vítima conseguiu correr e pedir socorro, mas o acusado a alcançou e atirou contra ela. A pena deverá ser cumprida em regime fechado e foi negado o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público de Santa Catarina pediu à Polícia Civil mais esclarecimentos sobre o laudo pericial da BMW, em que estavam quatro jovens que morreram em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, em janeiro deste ano. As vítimas sofreram asfixia após inalação de monóxido de carbono. O órgão analisa se faz uma denúncia sobre o caso. Duas pessoas apontadas como responsáveis por modificações no carro foram indiciadas. As vítimas eram de Paracatu e Patos de Minas, em Minas Gerais, mas moravam há um mês na Grande Florianópolis. O grupo estava na rodoviária de Balneário Camboriú quando ocorreram as mortes. O Justiça Agora fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!